Aqui na região de Curitiba, um motorista que matou uma criança num acidente de trânsito está internado com espolta policial. O Leonardo Gomes é quem está acompanhando essa história. Boa noite, Léo. Um motorista, ele foi agredido por pessoas que estavam no local, certo? Certo, é isso mesmo que aconteceu. Mostra a noite pra você, Camila. Boa noite a todos. Inclusive, ele tinha sinais de embriaguez, segundo testemunhas, as mesmas que o agrediram, o lincharam diante de toda essa situação. Segundo a Polícia Civil, que investiga esse caso de Rio Branco do Sul, na região metropolitana aqui da capital, acabou atingindo em cheio essa criança e não só isso, atingiu um outro veículo que estava estacionado próximo dali. A criança vinha logo atrás e acabou prensada contra um poste e não resistiu aos ferimentos. O que deixa essa história ainda mais comovente, mais triste, é que segundo a família da vítima, a criança estava andando com uma bicicleta que tinha acabado de ganhar de presente de Natal. Não teve tempo de aproveitar e teve que sepultar essa criança, a família teve que sepultar essa criança nas últimas horas. Claro que a polícia segue investigando esse caso, que é interpretado, claro, como um acidente, um crime de trânsito. E também a família pede por justiça. Camila. Que tristeza, né, Léo? A gente sempre lembra, agora no final do ano, muita gente comemorando, é claro que as pessoas acabam bebendo também, que bebida e direção não combinam. A gente vai acompanhar também essa investigação para saber de fato o que foi que aconteceu, os nossos sentimentos a essa família. E para você, Léo, para todo mundo que está nos acompanhando e a sua equipe também, um Feliz Natal. E aí E aí